Gente linda, encontrei esta foto e me impressionou. Que difícil será viver, estar dentro de uma casa rodante como esta, né? Mas o sono se faz em realidade se você acredita em Deus e você trabalha por eles também, né? Porque 50% é 50%, 50% Deus e 50% você. Mas agora, senhoras e senhores, estou nada menos e nada mais. Já não é uma foto como agora, porque é uma foto. Estou dentro do casal rico. Eita, casal rico! Gente boa! Eu sou a Vânia. Eu sou o Fernando. Somos o casal rico! Deixa eu mostrar o logo aí do Monei. Miren, original, gente. Não vai haver ninguém no Brasil tão original como eles. E sabe que é uma coisa? Quando eles se visten, os dois se visten a mesma coisa. Aí, quando se visten de soldado, os dois são soldados. Quando se visten de antigo, há 50, 70 anos atrás. Isso é difícil. Eles estão muito compenetrados, gente. Você quer saber de uma família compenetrada, junto, que pense a mesma coisa? Entra no seu Instagram. Como se chama o Instagram? Qual é o nome do Instagram? Casal rico! Casal rico! A ver, pega para aqui porque a gente é espanhol, deixa ver o bonei aí. Aí, aí, não mais. Isso, casal. Procura assim. Casal rico! Não há mais gente linda. Estamos aqui em uma mesa, aqui em sua mesa. Estamos no interior desta linda casa rodada de Casal Rico. Estamos no interior dela. Eles vinham para nós, para olhar aqui um pouco, para seguir sonhando em grande. Eles são nossos amigos. Quando venimos ao Brasil, a Brasília, eles nos acolheram, nos receberam, né? Eu fico muito grato porque eu amei a esta pareja, a este casal. Casal rico! Sabe por quê? Porque a Miria, aqui está a Miria, velho. Olá, Miria! Aqui está o Shalom! A bonzinha! Olá, Shalom! Aqui está o Shadai! Aqui está o Donai! Oi, gente, quando venimos ao Brasil, sabe o que aconteceu? Que eu deixei um banco preto que a minha irmã me deu de presente em Argentina, um banco preto. Esqueci. Em Cacoal, né? Sim. Em Cacoal e em Rondônia. Esqueci. E a Miria... Você não sabe, todos os dias, como eu ficava quando a Miria falava, Ah, minha banco, eu preciso. Meu amor, já calma aí, cai a boca, meu amor. Me faz doler o coração. Ah, outro dia, falava a roupa. Ah, minha banco, minha da cadeira pequena preta. Quando, quando, isso... Meu Deus do céu, estranho. Aí eu falei, meu Deus do céu. Algum momento eu vou procurar esse banco. Eu ia ao supermercado para olhar esse banco. Eu não encontrava. Aí eu tinha casado rico, gente linda. Isso. E o primeiro que Bania me regalou, me deu de presente, foi o banco. Trouxe o banco da lancha de tia. Está aberto, né? Sim, está aberto. E aí nós compramos outro, do mesmo, da mesma coisa. E compramos outro, achamos outro. Da mesma coisa. Não havia. Eu procurei, procurei, não havia. Demorou para voltar. Eu falei, porque nós só precisamos que moramos dentro de um trailer. Precisamos dentro de um Fusca. E, 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 e sabes que, querido? Muito obrigado. Hoje estamos em tua casa, já não tem uma Kombi. Você prosperou grande, rica e abundantemente. Não somente rica, mas abundantemente. Graças a Deus. Olha! Uau! Dá-lhe vida a essas luzes, porque quando eles fazem fiesta, eles ficam muito... São fiestas! Olha! Aí está o banco, vei! E a nossa boa... É que liga sem fiesta antes. Isso! Olha! Olha! Vamos dançar aí! É! 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 Ai! Hola! Gente linda, siga o canal de Vania e meu irmão lindo porque vai gostar demais. Que ciência! Chega demais, gente linda! Vamos lá! Aniversário de Brasil! Vamos lá colocar verde e amarelo! Deus seja louvado! Está bem preparado! Com a ventiladora! Um televisor lindo! Aqui para guardar as roupas! mostra o banheiro, ele já abre aí, o banho vai aí, oh gente, isso está acima de uma Kombi Volkswagen, fala aí um pouco da história, Bania, da Kombi Volkswagen, o que aconteceu, quantos foram fabricados, quantos Kombi foram fabricados desse modelo? 550 unidades pela Carman Guia foram fabricadas, Carman Mobile Safari, Kombi Safari, era produzido em cima da plataforma da Kombi Picape, era feito um retrabalho nela e colocado o trailer em cima, aí foram 550 unidades de produção brasileira, não existe produção lá fora, só Brasil, as que tem lá fora foram exportadas pela Carman Guia e o pessoal que levou, geralmente hoje no Brasil tem cerca entre 150 e 200 unidades, o resto foram exportadas, e uma dessas é nossa, que nome colocaram a esta casa? é a Kombi Isabel, além dessas 550, todas são enumeradas de 001 a 550, todas são numeradas, essa aqui é a número 290, 290? 290, ano 81, foram fabricadas de 76 a 96 no tempo da produção da picape, meu Deus do céu, gente linda, entra a Casar Rico agora, você vai ganhar um milhão de reais, se você... estou brincando, estou brincando, vou tirar a luz aí, ah, mira gente linda, que lindo, mas aqui não saiu banho, né? aqui não saiu, só está a Kombi, não é? Isabela, né? é Kombi Isabel, é Kombi Isabel, olha o nome na frente lá, Kombi Isabel assim está fora, não saímos porque está chovendo fora, mas lindo, 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 olha que lindo! e homenagem a minha mãe, chama Isabel, ou seja, homenagem a tua mãe? a minha mãe, chama Isabel e mora na Bahia, ai que lindo, olha, damos algo certo, a Kombi que vamos armar com esta, algo assim, nossa próxima casa, gente, nossa irmã, nosso próximo hogar, nosso próximo nido, vai ser algo assim, todas estas coisas, acima vai ter, acima o que está acima, né? cama de casado acima, nós vamos ter isso, banheiro, mas vai ser um pouco diferente, mas banheiro vai ter, cama de casado acima vai ter, e fica aqui para nós, gente linda, estamos prontos para procurar um projeto muito louco, mas eu não quero terminar de falar aqui, quem fica aqui, querido? isso aí é para colocar.. não, 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 ppp, aqui este moço, quem é? isso aí foi o Fernando que deu fim ao meu antigo parceiro para poder casar comigo e gente mire Fernando está um bravo por el amor de esta hermosa mulher Bania que ele tuvo que matá-lo porque sabe que falou este moço este moço falou sobre mi cadáver você vai levar a minha mulher falou tá bom seja bem-vindo aproveitando o vídeo quando você terminar sua Kombi sua moto a casa vamos pensar na ideia de você rifar alguma coisa para os amigos de Brasília te ajudar a você comprar a tua geladeira e outra coisa vamos a vamos a resfriar gente que é a melhor já vamos a fazer algo para não pedir a ninguém dinheiro não não vamos a ver que vamos a fazer Bania vamos mandar a resfriar que lembre deste peruano que ama porque este bebe que está aqui este bebe se vai a amar Brasil então oi é resfriar lembra aqui olha para nós o resfriar você vai ser uma boa inversão precisa lembrar é esta mulher pensa em os demais ela trouxe ela vinieron aqui a trouxer um presente oi gente linda aqui está a casa rodante mais pequena do mundo aqui está nuestro trailer casa rodante com o bebê a Brasil Shalom e aqui está casa rico e aí